E aí, tudo bem? Aqui quem fala com você é Ricardo Martins, eu sou diretor comercial no My Broker Imobiliária E eu quero te falar sobre um sobrado que fica ali no setor Pedro Ludovico, muito próximo ali do areião Uma localização incrível, os sobrados novos acabaram de ser construídos, estão muito agradáveis Visitei lá essa semana com o Leandro, está lindo o imóvel, porcelanato polido, uma planta muito agradável Ficou muito bem aproveitado dentro do terreno, os caras fizeram um milagre ali, ficou muito bacana Aquele de esquina especificamente, que é esse que eu vou te mostrar nas imagens, está maravilhoso Ainda sobrou bastante espaço para você fazer uma área de lazer ali, ficou muito bacana Te convido a conhecer agora o interior do imóvel, eu tenho certeza que pode ser uma oportunidade para você Ainda sobrou bastante tempo para você fazer uma área de lazer ali, ficou muito bacana Ainda sobrou bastante tempo para você fazer uma área de lazer ali, ficou muito bacana Ainda sobrou bastante tempo para você fazer uma área de lazer ali, ficou muito bacana Todos os detalhes técnicos do imóvel vou deixar na descrição do vídeo, lembrando que o imóvel está novo Documentação 100% ok, financia e está com preço muito bacana, custo-benefício excelente para essa região Se você quer conhecer ele pessoalmente, você já sabe o que fazer Entre em contato com o nosso time de corretores, o telefone sempre está na descrição do vídeo Muito obrigado e até logo